Frio na barriga, ansiedade, expectativa. Começar uma relação amorosa é muito gostoso. Mas essa fase pode ser muito diferente para quem já viveu uma relação abusiva. O trauma da violência faz com que as vítimas tenham medo de se apaixonar e de se entregar novamente para outras relações. E quando se sentem prontas para viver isso, elas ainda precisam lidar com várias lembranças e gatilhos do passado. Thaís e Gis passaram por isso. E foram elas que a gente foi escutar. A gente também ouviu as psicólogas Mônica Miranda e Isabela Mundin de Uste. Meu nome é Joana Soares e eu vou te contar 5 coisas que ninguém te fala sobre se relacionar depois de ter vivido um relacionamento abusivo. Mas calma, a gente não vai só falar das dificuldades não. O caminho é lento, mas é possível atravessar e a gente está aqui para te ajudar nisso. Então te ajeita na cadeira, se inscreve no canal, dá aquele joinha e se puder, apoia a gente no Catarse. A relação abusiva nunca começa abusiva. É comum que as mulheres digam que estavam numa lua de mel até que veio a primeira explosão. Às vezes é um soco na parede, um ataque de fúria no meio de um restaurante. Às vezes é violência física, emocional, patrimonial. E também pode ser bem sutil. A vítima quase sempre se sente culpada por não corresponder às expectativas da outra pessoa. E é difícil sair dessa prisão, porque essa relação te afasta de amigos e família. Depois de sair desse ciclo de violência, leva um tempo até você conseguir acreditar que em uma nova relação não vai ocorrer a mesma coisa. E isso nos leva para o primeiro item desse nosso papo. O medo de se abrir ou de parecer vulnerável. Era nada de relacionamento fixo. Era só aquela coisinha, sabe? Ficar e pronto. Levou esse período para mim entrar num relacionamento sério. Foram todos relacionamentos picadinhos. Nada muito deixar a pessoa se aprofundar. Tanto é que eu não me entrego. Eu estou aí, seis anos com o Rafa, não me entrego 100%. Eu não consigo me dar 100%. E eu sei que, assim, ele merece porque são pessoas diferentes. São histórias diferentes. Mas eu não consigo. Ainda meio que, tipo... Como se associasse, sabe? Em algum momento alguma coisa vai acontecer. É o medo do trauma. Se eu me abro, se eu demonstro a minha vulnerabilidade, se eu me coloco num lugar de confiar no outro ao ponto de me entregar emocionalmente falando, corre-se o risco. Então, muitas vezes a gente vê que traumas e relacionamentos que foram abusivos fazem com que a pessoa perca ou diga para ela mesma que ela perdeu interesse em ter relacionamentos. Quando finalmente a mulher se sente pronta para viver uma relação novamente, é comum que ela sinta muita desconfiança. Qualquer gesto de amor ou carinho parece suspeito. E isso nos leva para o segundo item dessa lista. Depois de uma relação abusiva, é difícil confiar no afeto de outra pessoa. É muito comum as mulheres acharem que está todo mundo manipulando agora. Ah, não, está fazendo isso porque quer me manipular. Depois vai me retalhar. Porque na relação abusiva é assim, né? Eu agrado, o abusador agrada e depois ele retalha. Quando a pessoa está me dando muito amor, muito carinho, eu me afasto. Na minha cabeça, eu não mereço aquilo. Então, na minha cabeça, por que ela está me amando? Por que essa pessoa está querendo tanto a minha atenção? E aí eu crio uma barreira. Ela tem tanto medo de voltar a depender, de cair nesse lugar de novo de anulação, que é difícil para ela receber. Receber amor, receber carinho, receber apoio, receber ajuda. Porque ela tem medo de se perder. Quando finalmente se permite viver outro relacionamento e receber afeto novamente, pode ser que esses medos de repetir o passado reapareçam de outras formas. Demora para você se acostumar com uma relação tranquila. Depois desse relacionamento, eu tive mais dois relacionamentos. No primeiro relacionamento que eu tive, foi muito estranho, porque talvez ele me tratava tão bem e eu não estava acostumada a ser tratada daquela forma. Então, era um paradoxo. Eu lutava contra um sentimento daquela mesmice, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquele lugar, aquele relacionamento, era tudo que eu queria. Na hora que você começa uma relação nova, a gente usa muito as nossas referências, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente já viveu. E isso faz com que coisas que são diferentes disso nos assustam. Porque você fala, não estou acostumada com isso. Mas o que é isso? Mas será que tem alguma intenção por detrás? Será que tem alguma coisa que eu não estou percebendo? Item 4. Situações comuns podem tocar em traumas antigos. O fato do celular do parceiro tocar já dispara um gatilho emocional. Não precisa ter um contexto real, não precisa ter nada real ali de ameaça, de abuso e tal. Para mim, ter uma crise de ansiedade por qualquer coisinha, uma palavra que fale mais alto já me desperta isso. E ele entende esse lado, ele fala para mim, eu não vou, porque muitas vezes eu acabo comparando. Porque eu vivi aquilo. Mas ele tem a paciência e o amor de me acolher, sabe? Os traumas da relação abusiva não terminam com a relação. Então tenha paciência com a tua história. Item 5. Esse é um processo que leva tempo, mas confia. Vai dar certo. O princípio que eu dou para essas mulheres é que vai doer, mas vai passar. E não se fecha. Porque eu sei que a gente tem esse negócio de que se machucou e que a outra pessoa pode machucar a gente também. É o medo de se relacionar novamente. É o medo de se abrir e acontecer a mesma coisa. Mas a gente precisa dar uma chance para o amor. Tudo bem, um passo de cada vez. Uma coisa que vai ser muito bom, faça sim terapia. Terapia é incrível. Mas pode ter certeza que dessa vez você vai estar muito mais forte e não vai deixar a outra pessoa fazer a mesma coisa que já fizeram com você no passado. Porque eu sei que eu não permito. Quando eu percebi isso, eu passei a trabalhar. Porque senão eu iria me auto-sabotar de novo. Hoje eu sou casada. Saiba respeitar seu tempo antes de voltar a se relacionar de novo. E se tu não passou por isso, mas conhece uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo, ofereça apoio porque ela vai precisar. Não é porque você não passou por aquilo, não é porque você não viveu aquilo que não é real. Porque eu acho que a única coisa que a gente precisa é de alguém que cuide da gente. Não como pai e mãe. Não como pai e mãe. Mas que entenda as nossas dores. O processo é longo e difícil. Mas com amor e terapia, a gente consegue chegar lá. Aqui nas Minas, a gente faz jornalismo feminista desde 2015. Para amparar quem ainda não conseguiu se libertar desse ciclo de violência, a gente criou o Penhas. É um aplicativo que oferece apoio para mulheres em relacionamentos abusivos. Você tem acesso a informação, diálogo sigiloso, apoio, rede de acolhimento e botão de pânico. Olha, e tu também pode ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho, compartilhando esse vídeo e apoiando lá no Catarse. Tá certo? Um cheiro e até o próximo vídeo.